Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um vídeo para vocês E hoje é dia de falar sobre janela de transferências Afinal de contas, o seu time ainda pode contratar primeira, segunda, terceira, quarta divisão do futebol brasileiro Quem ainda pode se reforçar e quais tipos de jogadores podem e não podem mais ser contratados Vou falar tudo isso para vocês no vídeo de hoje Mas antes, claro, sempre lembra você que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo e divulgar o nosso conteúdo Compartilhe o nosso link com a galera, isso ajuda demais o meu trabalho a continuar a ser desenvolvendo Beleza? Posso contar com a moral de vocês? Então também vou lembrar da Bet Nacional, nossa casa de apostas Pessoal, na Bet Nacional você encontra as melhores cotações do mercado Saques e depósitos via Pix e com o nosso cupom que está na tela Com o nosso link que está na descrição do vídeo Você dobra o seu primeiro depósito em bônus em até R$200 Basta se cadastrar, colocar o nosso cupom e solicitar o bônus lá no chat da Bet Nacional Vale muito a pena se eu fosse você, não perdi essa Beleza? Agora sim, dei todos aqueles recadinhos iniciais Podemos começar o nosso vídeo falando sobre a janela de transferências Afinal de contas, quem pode ainda se reforçar para a sequência da temporada 2021? Você, torcedor de clubes da Série C e D do Campeonato Brasileiro Infelizmente, tem uma má notícia Seu clube não pode mais contratar nenhum jogador para jogar Série C e Série D do Campeonato Brasileiro As inscrições terminaram na primeira quinzena do mês de setembro Já você, torcedor de uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro Você pode rir à toa Os times da Série B são as equipes que tem mais tempo ainda para poder contratar Vou colocar passando na tela em algum lugar O regulamento de inscrições retirado diretamente da regra do Campeonato Brasileiro da Série B Lá no site da CBF Você pode ver que os times podem inscrever atletas até o dia 30 de setembro de 2021 Então ainda tem cerca de nove dias para o seu time poder contratar algum jogador Já as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro também podem contratar ainda Mas tem que correr um pouquinho mais Janela de inscrições fecha dia 24 de setembro Estou gravando o vídeo numa terça-feira Então nessa sexta-feira, agora dia 24 de setembro de 2021 Encerram as inscrições Então tem aí o final da terça-feira, quarta, quinta e sexta-feira Para poder oficializar jogadores Apenas quatro dias Uma coisa meio estranha, a Série B já está um pouco mais avançada do que a Série A Mas o pessoal da Série B tem mais tempo para contratar do que os times da Elite do Futebol Brasileiro Beleza? E o suposto? E agora? Que tipo de jogador o meu time pode contratar? Série C e Série D não podem contratar mais ninguém Mas podem perder jogadores ainda Jogadores da Série C e da Série D à vontade Qualquer jogador que um time da Série B ou da Série A quiser contratar Está liberado Não tem nenhum tipo de problema Agora vocês, times da Série B, podem contratar da Série C, da Série D E da Série A sem nenhum tipo de restrição Se quiser tirar algum time de algum rival da Série B Ele não pode ter completado sete jogos Ou seja, no máximo, atletas que jogaram seis vezes na competição E essa prática vale para a Série A Times da Elite do Futebol Brasileiro à vontade Série D, Série C, Série B E na Série A com atletas que jogaram até seis partidas Que é o caso, por exemplo, do Daniel Alves Que está livre no mercado, mas ele jogou só seis jogos pelo São Paulo Então ele pode se transferir para qualquer equipe da Série A do Campeonato Brasileiro Além desses, que eu falei, qualquer jogador de qualquer parte do planeta Ainda pode chegar para a sua equipe Mesmo com a janela de transferências tendo fechado no final do mês de agosto Mas tem uma restrição Esse jogador tem que ter rompido o seu contrato até o fechamento da janela Estou até deixando na tela Para a gente ver passando aí Uma artezinha com alguns nomes, tá pessoal? Tem muito mais do que esses dez nomes aí Livros no mercado Desses dez jogadores, com exceção do Daniel Alves Que estavam jogando no Brasil Os outros nove São atletas que estavam jogando fora do Brasil Alguns são brasileiros, alguns são jogadores estrangeiros Mas todos eles tiveram a sua rescisão de contrato oficializada Até o fechamento da janela internacional Que se não me engano foi o dia 30 de agosto de 2021 Então todos eles, por mais que sejam estrangeiros Alguns estivessem jogando fora do país Todos esses nomes podem reforçar as suas equipes Inclusive esse quadrinho aí também já tem um pouco de F bendica Nesses nomes aí, muitos deles poderiam reforçar tranquilamente Equipes da Série A, Série B Do Campeonato Brasileiro Temos por exemplo os irmãos Romero Aí o Ángel que jogou no Corinthians Oscar Romero Que também é um jogador famoso Jogou na China, jogou no futebol europeu Temos aí o Jemerson Zagueiro que jogou no Galo No Corinthians Giovana dos Santos Alguns nomes interessantes Zagueiro Maicon Ou Maicon Rock Como o pessoal gosta de dizer, né? Que jogou pelo São Paulo Libertadores Enfim, muitos jogadores que poderiam servir Tecnicamente Para as equipes de Série B E Série A Do Campeonato Brasileiro Atenção pessoal Estou aqui fazendo vídeo Esse tipo de jogador livre no mercado A qualquer momento ele pode ser anunciado Então É Por agora Terça-feira, dia 21 de setembro Na hora que eu estou gravando o vídeo Esses 10 Estão livres no mercado E poderiam assinar Com qualquer equipe Algum agora mais desavisado Vai olhar esse quadro e falar Pô Felipe, mas o Paulinho Que foi campeão mundial Pelo Corinthians Jogou Na Seleção Brasileira Por que você não colocou o Paulinho Nesse quadrinho? É um grande jogador Tá livre no mercado Rescindiu essa semana Lá com o pessoal Do Mundo Árabe Então pessoal Paulinho É o tipo de jogador Que não pode ser contratado Para a sua equipe Na temporada 2021 Tudo isso porque Ele foi contratado Por uma equipe De fora do Brasil E teve a sua rescisão De contrato publicada Depois Do fechamento Da janela internacional Então jogadores como o Paulinho Contariam sim Com uma transferência internacional Então o Paulinho Até pode ser contratado Oficializado Começar a treinar Com a sua equipe Mas jogar Oficialmente partida De Série A Ou Série B De Campeonato Brasileiro Só a partir De 2022 Então jogadores como o Paulinho Que romperam o contrato agora Depois do fechamento da janela Não podem chegar Então só jogadores De divisões diferentes Da sua Atletas que não tenham Completado sete partidas Ou jogadores livres No mercado Que tenham rescindido Até o final de agosto Dentro da data 24 de setembro Para a Série A 30 de setembro Para a Série B Está vazando um barulho Que está uma ventaninha Da nada Estou até achando Que vai cair Meu prédio aqui Não estranha Está um barulhão mesmo Por causa da ventaninha Não é nenhum erro No áudio Beleza? Espero que tenha ficado claro Por sinal Quero saber de vocês Nos comentários Dessa listinha Que eu coloquei Qual jogador Você acha que poderia Reforçar seu time Você acha que seu time Ainda tem que Se reforçar Qual posição Você acha que tem que trazer Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Agora que vai fechar As janelas De descontravação Nossos scouts Vão dar uma acalmada Vou começar a trazer Conteúdos diferentes Aqui para o canal Esse é um tipo de conteúdo Que eu gosto muito de fazer Quero saber Se vocês gostaram Para poder fazer mais Quero saber também Se vocês deixaram o like Se inscreveram Estou conhecendo hoje A AirBTV Comentários abertos Feedback Sempre valendo Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Ativar o sininho Porque vem muito mais vídeo Por aí Valeu! Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bet Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via PIX Tecnologia de encerramento De apostas Bet Nacional Aqui tá jogo